Meu nome é Graziele, estou em nome do INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos e o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. A gente acabou de fazer um protocolo aqui então, de uma solicitação ao presidente do Congresso Nacional para que ele revise a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, uma vez que a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o próprio Regulamento Interno da Comissão Mesa de Orçamento, onde esse projeto de lei acabou de tramitar e agora se contra o plenário, prevêem que sejam realizadas audiências públicas com a sociedade civil para poder discutir então quais são as prioridades do orçamento e suas diretrizes. Acontece que esse ano não foi realizada audiência pública com a sociedade civil, chamaram um evento de audiência pública somente com o ministro do planejamento, mas isso não pode ser caracterizado de acordo com todo o ordenamento legal ou com uma audiência pública. Dessa forma a gente solicita então que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias retorne para a Comissão Mesa de Orçamento, essa audiência pública seja realizada e o interesse da sociedade civil seja ouvido.